Eu sei que te troquei com outra mulher Mas tu és a única da minha vida Eu sei que não reconheci isso Ai baby E tu me dizias Pra invitar a andar com outras mulheres É que eu não quis ouvir Agora veste sofrer sozinho Te preciso ainda pra mim Uma pedro ainda que era você E a minha vida Com querer é ficar Tu és a única da minha vida Esse amor é que eu preciso Eu sei que te trai com a própria sua amiga Isso me doa tanto Mas não vai embora meu amor Eu preciso só pra mim Tu és pra mim Eu quero de volta O nosso amor Como antes Eu sinto a saudade Do nosso amor De novo Entrei no jardim lá de muitas flores Do mês de lações escolhi uma Que é você Mas não sei se eu não com uma resposta baby Porque o meu peito está vazio baby Eu quero o seu amor Te perder assim Tão fácil Te conquistar É tão difícil Eu te quero de volta Eu te quero de novo Eu te quero de novo Eu te quero de novo Que é você Eu te quero de novo Eu te quero de novo Eu te quero de novo Do nosso amor De novo De novo Eu te quero de novo Eu te quero de novo Eu te quero de novo De novo Como antes Eu te quero de novo Do nosso amor De novo I said to go Perdi E só sentir em frente Perdi